Ponta Grossa está recebendo o maior investimento da história. Com o governo do Estado, conquistamos mais de 40 milhões de reais para a pavimentação de ruas. 10 milhões já foram aplicados no Jardim Los Angeles. Novos carros para a polícia civil, militar e corpo de bombeiros. Além de máquinas para a melhoria das ruas e estradas rurais. O Democratas é assim. É um partido que trabalha para construir. Felice ao Democratas 25. Felice ao Democratas 25.